Sim. Sim, né? Ok. Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula, certo? Eu vou dar continuidade ao assunto de ontem, que nós falamos sobre adjunto adverbial, ok? Então, por gentileza, abram na página 74 para começarmos. Ah, antes de qualquer coisa, coloca a data, tá certo? Coloca a data na página que utilizarmos, ok? Colocou a data, Bianca. Colocou a data, Isaías. Quem é o usuário set? Set FF? Lucas. Quem? Eduardo. Eduardo, por gentileza. Na próxima aula, tu coloca teu nome. Pronto, vamos lá. Então, o assunto de hoje é o mesmo de ontem, adverbio e locução adverbial. O que é que ambos têm em comum? Possuem a mesma conceitualização. É o mesmo conceito. Porém, o adverbio, ele é utilizado aonde? Na morfologia. E quem é o outro, minha gente? Vão falando comigo aí. Adverbio é onde? Na morfologia. E qual é a outra classificação? Qual é a outra classificação? Adjunto. E qual, o um adverbio, tem um direnung de ontem. E qual é a outra classificação? Vão falando aqui. E qual é a outra classificação? Tá bom. Tá bom. E aí Travou Travou Tá oscilando, né? Oi, gente, voltei. Desculpa, porque caiu aqui, tá? Deixa eu voltar a apresentação. Pronto. Vocês ouviram até qual parte, gente? Ad. Junto, adverbal. Adverbial. Tá bom, deixa eu voltar aqui. Ó, a palavra, ela vai ser classificada como adverbio se for uma análise morfológica. Se for uma análise sintática, ela vai ser classificada como adjunto adverbial. Deixa eu te explicar melhor isso daqui. Eu tenho duas frases. Nunca fui ao hospital. Nunca fui ao hospital. Se eu pedir pra você analisar a frase grifada em azul, morfologicamente, você vai dizer que a palavra nunca é um adjunto adverbial de negação, ou você vai dizer que ela é um adverbio de negação. Isso, analisando morfologicamente. Que ela é um adverbio. Desculpa, Mariana, não te escutei. Morfologicamente, ela é um adverbio. Isso, meu bem. Morfologicamente, ela é um adverbio. Agora, se a minha análise for sintática, se a minha análise, opa, se a minha análise for sintática, aí eu chamo de quê? Eu chamo de adjunto adverbial de negação. Vocês conseguiram entender isso, minha gente? Eu só posso prosseguir se vocês me confirmarem que entendeu. Isaías, Maria Luísa, Bianca, Edgar, Edgar já falou que sim aqui, Eduardo, todo mundo entendeu, né? Então, vou prosseguindo. Na frase, amanhã não haverá aula. A palavra destacada é classificada sintaticamente como dois pontos. Ó, eu vou grifar amanhã. E aí? qual seria a resposta dessa questão? Qual seria a resposta? Seria um adjunto adverbial de tempo. Muito bem, Mariana. Adjunto adverbial de tempo. agora, agora, por que Mariana respondeu dizendo que era um adjunto adverbial de tempo? Porque ela prestou atenção em uma palavrinha que está lá denunciado. Qual foi a palavrinha, Mariana? Sintaticamente. Sintaticamente. Exatamente, tá? Então, é nesses detalhes que vocês precisam prestar muita atenção. Se fosse, eita, se fosse aqui, morfologicamente, eu poderia chamar de adjunto adverbial? Não. Eu chamaria de adverbio. Ok? Então, agora que vocês já entenderam a diferença entre adjunto adverbial e adverbio, vamos agora estudar, relembrar, na verdade, né? Os adverbios e as locuções adverbiais. Vamos lá. Adverbio e locução adverbial. O que é que a gente entende por locução? É uma expressão locução adverbial. Deixa eu mudar aqui o slide. A locução adverbial é uma expressão, guarda bem essa palavra, expressão que tem valor de adverbio. Tá? Então, se eu tenho, minha gente, a seguinte expressão, era uma vez, era uma vez. Essa expressão, ela é chamada de quê? era uma vez. Era chamada de locução adverbial ou era chamada de adverbio? Locução adverbial. Locução adverbial. Mas qual é a classificação dela? Tempo. É a locução de tempo, muito bem. Deixa eu colocar aqui, tempo. Outra. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É uma locução ou uma adverbio? Locução. Locução adverbial de que, minha gente? Afirmação. Ok? Agora, por que nós chamamos de locução? Porque é composta por uma, duas, quantas palavrinhas? Duas ou mais. Duas ou mais. Certo? E agora, vamos para os adverbios. Ok? Adverbio. O adverbio é a palavra que se une a outras classes gramaticais. Quais são? Vocês lembram? verbo, adjetivo e adverbio. Boa, garoto, muito bem. Ó, adverbio é a palavra que se une a um verbo, adjetivo ou a outro adverbio com qual intenção, com qual adjetivo? Afim de dar-lhe dando-lhe uma circunstância. Agora, quais são essas circunstâncias? De tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, ó, observa um exemplo. A prova de hoje será sobre adverbios. Eu tenho aqui, ó, sobre adverbios. Como é que nós classificamos? não vou nem colocar esse. Vou melhorar para vocês. Hoje, como é que nós classificamos aqui? Adverbio de tempo. Adverbio de tempo. tá? Então, minha gente, posso prosseguir? Sim. Estão achando de boa, né? É tudo certinho? Estão achando difícil? Não. Não, né? Graças a Deus. Ok? Quem tiver alguma dificuldade, fala comigo, tá? porque neste caso eu não vou dando continuidade. Eu vou explicando, explicando, explicando até que vocês entendam. Adverbio, locução adverbial e adjunto adverbial, tá? Vamos lá. Agora, vamos partir para o livro. Vamos partir para o livro. Página 7,4. Página 7,4 do nosso livro didático. Vamos lá? Ele pede para analisar o seguinte trecho. Já estão acompanhando comigo? Sim. Sim, né? A ata é um documento que, ao contrário do que muitos pensam, gera um compromisso entre todos os que estavam presentes nas reuniões. Esse documento é muito mais sério do que se pode imaginar. Vocês já podem perceber, minha gente, que aqui nós temos algumas palavrinhas em destaque, certo? Quais são as palavrinhas que estão em destaque? Ao contrário e muito mais. Ao contrário e muito mais. Eu vou separar elas aqui porque, né, eu não sei do que a questão pode solicitar. Então, eu, como já sou adiantada, eu já vou deixá-las aqui esperando qualquer coisa. Observe as palavras destacadas acima. Todas elas são adjuntos adverbiais e se relacionam a um termo da oração em que estão inseridas. Com o uso de flechas, indique os termos a que elas se referem. Vejam só. Eu não vou colocar flecha, não, tá? Eu vou colocar escrevendo mesmo. Nós temos a palavra ao contrário. Gente, vejam só. O conceito da, do adjetivo é o mesmo conceito do adjunto adverbial, tá certo? É a palavra que se une a um verbo, a um adverbio e um adjetivo, dando-lhe uma circunstância. Então, vejam só. Qual é a palavrinha que, ao contrário, se refere? ao contrário, se refere ao verbo ser, muito se refere a mais, e mais se refere a sério, tá? Aí, vamos lá. Esse é aqui, minha gente, esse é aqui. Ele é o quê? Um verbo, um adjetivo ou um advérbio? Um verbo. Um verbo. O mais é o quê? Adverbio. Adverbio. Incério é o quê? Adjetivo. Então, essa é a comprovação do nosso conceito. Locução adverbial é a palavra que se relaciona com um verbo advérbio ou adjetivo dando-lhe circunstância, tá? Coloquem isso aqui na primeira questão, na décima questão, mas não precisa colocar isso aqui em vermelho, não, tá? Só coloco o que está em preto. Beleza? Entenderam? não foi? Bom dia, Martin. Bom dia, um birices aqui de novo exposed, por favor. Um beijo, Um beijo muito bem a ri. Um beijo, um beijo muito bem a ri. vêo, um beijo, tua mãe, ぐ pegada. Começa. for shoe, usa-ma energy, Justo, olha-me, backs-pe. Já fizeram? Sim. Pronto. Todo mundo já fez, gente? Sim. Vou diminuir aqui um pouquinho a fonte para caber a letra B. A letra B pergunta. Depois, identifique a classe gramatical desses termos indicados. Gente, ó, aqui, ao contrário, ó, o que é que eu tiro daqui? Ao contrário, se refere ao verbo ser, muito, ao adverbo mais e mais ao adjetivo sério. Então, vocês podem colocar isso aqui tudo, tá? Nesse caso, coloca tudo na letra B. Tudo isso aqui. Tchau. 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 Queis adverbiais podem estar relacionados. Tchau. Adjetivo e adverbio? Isso. Ó. Podem... Se relacionar com um adjetivo ou adverbio. Muito bem, viu Edgar? Obrigada. Pronto. Pronto. E letra D. Quais são as circunstâncias indicadas pelos adjuntos adverbiais? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho ao contrário. Ao contrário é qual circunstância? Negação. Negação. Não. Ao contrário seria o modo. Vamos organizar isso daqui. Ao contrário. Rodo. Qual é o outro? Muito e mais intensidade. Obrigada. 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 Bianca, Edgar, Isaías, Lucas, Lucas, Marcos, Maria Clara, Maria Luísa. Marcos, bom dia. Tu conseguiu acompanhar? Consegui. Beleza. Marvin? Sim. Conseguiu acompanhar, Marvin? Consegui. Pronto. Então eu vou trocar de página, tá? E aí, Natália? Terminei já. Ok. Vamos para a próxima. Como você já sabe, os adjuntos adverbiais podem indicar diversas circunstâncias. A seguir, você reconhecerá algumas delas. Faça a correspondência adequada entre as colunas. Vocês irão fazer essa questão sozinhos, tá? Daqui a pouco eu venho somente fazer a correção. Presta bastante atenção em cada detalhezinho da frase para não errar. Beleza? Dois minutos para que vocês façam. Bora. Enquanto isso, vou fazendo a chamada. Obrigada. Obrigada. Quem é o usuário que acabou de chegar? Obrigada. 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 Quem é o usuário iPad 777? Augusto. Beleza. Augusto, bom dia. Augusto? Então, Augusto, na minha próxima aula, eu vou solicitar que você coloque o seu nome, tá? Porque fica melhor para mim, tá certo? Valeu. André Luiz. Olha a chamada, tá, gente? André Luiz. André Luiz. Bianca Nascimento. Edgar. Ninguém tá me respondendo, né? Ninguém tá me respondendo, viu? Acabei de responder. Eduardo Tavares. Faltou. Faltou. Travou. 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 Uhum. Travou. Travou pra vocês também? Sim. Travou, Jéssica. Porque minha neta tá morrendo. Não sei se é, né? Quando eu travesse a neta... Tá bom. Não sei se é especial. Então, bota geral. Então, bota geral mão pra você. Nossa, o trabalho saiu da sala. Caiu, não foi, gente? Sim, caiu. Ó, eu tenho a parada chamada em Eduardo Tavares. Eduardo Tavares está... Marcos... Maria Clara... Maria Luísa... Marvin... Mariana... Ela enviou. Ela enviou. É porque está... Ah, é. Natália... Presente. Túlio... Gente, eu não tenho uma dúvida. Túlio estava na aula ontem? Não. Acho que não. Sim. Tava não. Negativo. Tava não. Pronto. Então... Na de Jéssica, ele não estava não, mas se eu não me engano ele apareceu em alguma das aulas. Acho que ele apareceu, se eu não me engano, foi na primeira ou foi na última. Vamos lá, né? Vamos à atividade. A senhora me chamou? Será que colocou aqui? Será que colocou aqui? É Vitor? É Vitor? Sim. E Lucas? Chamei. Eu tinha colocado presença já. Quando caiu, eu tinha colocado presença. Também. Jéssica. Oi. A senhora colocou presença em Vitor. Lucas Fernando? É. Coloquei, Lucas. Coloquei sim. Eu tinha visto o seu nome aqui. Tá vendo? Por isso que é melhor colocar o nome. Bora lá. Vamos simbora. É... Vamos ao cinema com os animais. Amigos. Vamos ao cinema com os amigos. Companhia. Companhia. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais desse computador aqui. Vamos ao cinema com os amigos. Aí, vejam só, minha gente. Beleza. Eu sei que é companhia, mas onde é que se encontra... Lugar. O... Hã? Lugar? É lugar ou companhia? Companhia. Eu cheguei depois. Qual a página? Eu preciso... Travou. Travou de novo. Oi, gente. Eu cheguei depois. Isso daqui, tá? Aí, qual é a numeração? Jéssica, tá travando. Tá travando demais. Qual é a página, Edgar? Liga. 75. Valeu. Esse... Lá não falou que era papai do salário, hein? Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Terminei Poxa, ela saiu de novo Oxe, Maria O PC não é a Xuxa esse, velho Na real, acho que nem o PC Acho que caiu a NET Eu vi aqui na minha casa Eu não sei se é ela ou minha NET Depois dela vem quem? Eu não lembro É matemática Vixe Será que ela vai dar o gabarito do simulado? Vai, com toda certeza Deus te ouça Deus te ouça, eu quero saber minha nota Cheguei, viu? Finalmente Cheguei Gente, vocês tem que prestar atenção Que quando o professor cai, né? O professor não A internet cai Continua gravando, viu? A gente sabe da outra vez Os caras começaram a conversar A gente foi lá ver na gravação depois Pois é, tem que ter cuidado Travou Travou de novo, Jéssica Não, ela só muda de sala Travou Deixa eu ver se melhora Não tá fácil, viu? Oi? Não é melhor a senhora mandar de sala Falar a mão pra ver se melhora Tá tudo ocupado, meu amor Tem muita gente aqui trabalhando Tá Esperar um pouquinho, né? Aproveita que não tá travando Continua a aula Não, tá travando Pra mim aqui tem uma tela branca Vixe Pra gente aqui tá normal Esse caminho tá abrindo Verdade Eu não consigo abrir o PowerPoint, não Vocês já conseguem ver? Tá travada agora Estravou De novo Pronto, dá pra ver, né? Então vou continuar, viu? Continua Caiu Meu Deus Tia, a senhora parou aonde? Porque minha internet caiu Aí eu tenho que entrar de novo Ela parou na primeira frase Que deu o número 4 Ah, tá Eu já terminei, viu, professora Todas as frases Essa internet Tá fácil pra todo mundo Menina, essa internet Não tá dando pra todo mundo, né? Travou de vez Voltei, gente Voltei, gente Glória Glória Pela vigésima vez voltei Pronto Vamos lá, né? Vamos lá Cadê? Espero que não trave Natália Eu cheguei a te ouvir A gente parou na décima primeira questão 75 Foi Ó, vamos lá Vamos ao cinema com os amigos Quem é o adjunto adverbial aqui? Acompanho Com os amigos Qual é o número dele? 4 4 Chegamos ao meio-dia Meio-dia Tempo Tempo É o adjunto adverbial Tempo Qual é a numeração dele? 1 1 Ele com certeza Olha aqui, gente Com certeza Aparecerá A festa Qual é o número dele? Afirmação É a afirmação Número 6 Qual é a próxima? O imigrante Saiu A passeio Com a family Finalidade Mas qual é O Como a família Qual é a numeração? 10 Acho que é 10 Eu também tô achando 10 Na verdade não é nem esse Não é esse não, tá? É esse daqui, ó Saiu a passeio Essa é a finalidade Da saída deles Número 10 Próximo O refugiado Saiu? Foi? Ah, não, minha gente O refugiado Também Tem direito A uma vida Segura Foi a numeração dele Eu acho que é 9 9 Inclusão 9 Inclusão, muito bem Muito bem Próximo Nunca Fizemos O pedido Ao gerente Negação 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 Qual é o advérbio? Qual é o advérbio? Nunca Negação Número 7 Número 7 7 Próximo Por causa do calor Vírgula Muitas Pessoas Passaram Mal Por causa Também acho Número Causa Número 8 É a causa Das pessoas Passarem mal, né? Tô acertando É isso aqui, tá? O adjunto Adverbial Qual é o próximo? Estamos Muito felizes Por sua conquista Intensidade Intensidade Qual é o advérbio? Muito Intensidade Número 5 Mais uma Aqui É O melhor Restaurante Da região Lugar Qual é o Adjunto Adverbial? É Restaurante Não Não Aqui Aqui Qual é o número? Três Três Próximo Deixa eu só subir um pouquinho aqui Próximo O gaçom Vírgula Gentilmente Vírgula Ofereceu-nos O que? Ajuda Ajuda Ó Qual é o Adverbial? Gentilmente Gentilmente Que é o que, minha gente? Adverbial de? Não Número Dois Número dois Próximo No jantar Vírgula Foi servido Apenas Frango Com polenta Qual é? Número doze Por que número doze, Marvin? Eu acho que é número onze Número onze Número onze É onze Por que onze? Por que doze? Porque foi apenas servido Quando eu falo que apenas A professora de português Vai largar cedo hoje É uma mentira, tá? Mas enfim Tudo bem É uma ordem É uma ordem Ou uma exclusão Dos outros É sério? Eu acho que é É uma exclusão É uma exclusão Eu estou excluindo Todos os outros professores E estou excluindo Apenas Isso Então, número doze E para finalizar Por último Vírgula Foi entregue O que? A ata Ao Presidente Eu acho que é a ordem Mas só sobrou a ordem Só sobrou? Foi Oitavo Aqui é a ordem Número onze Ok, gente Amanhã vocês têm simulado ainda? Sim Então vai ficar a mesma coisa Não vai ter atividade de casa hoje Devido ao simulado de vocês Gente, tocou Vou precisar ir embora Beijo no coração de todo mundo Estudem para o simulado Se concentrem Façam direitinho E tchau Beijão Tchau 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 Obrigado.